E aí galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Luiz, você está no canal Manual do Relogioeiro. Quero agradecer primeiramente antes de começar esse vídeo, a todo mundo que tem me acompanhado aí, todos os meus inscritos, aqueles também que não são inscritos, mas tem visualizado, né? Eu muito obrigado a todo mundo aí, graças a vocês que eu estou aqui, né? Fazendo esse vídeo, que assim eu vou ser suas visualizações aqui, eu não teria graça, né? Então eu agradeço a cada um, tá bom? Estou atendendo aqui o pedido de uma pessoa que está sempre comentando nos meus vídeos aí, é o Emanuel Damião, um grande amigo, né? Ele se tornou um amigo nosso aí, todos os vídeos ele comenta também, né? Me pediu um vídeo pra mim mostrar pra ele como diminuir a pulseira de um relógio. Então eu estou com uma pulseira aqui de elo comum, né? Estarei fazendo esse trabalho aqui, ensinando como diminuir a pulseira de sem relógio. E também é uma pulseira elástica. Está aqui. Vou fazer esse vídeo aqui, bem detalhado pra você acompanhar, beleza? Fica comigo que você vai ver. Bom, pra começar, estou com uma pulseira aqui, né? Aqui a gente pode ver os gominhos que são tirados. Geralmente são gominhos só na ponta, né? Uns é dois, outros é três, de cada lado. Pra cá já não tem como diminuir. O que que a gente faz? Nós podemos ver aqui uns pontos aqui. Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Com um sinal aqui, um buraquinho, uma bolinha, tá vendo? A gente pode ver aqui, ó. Só no movimentar aqui, o elo já se movimenta ali, ó. Temos dois lados. A gente tira esse pro lado de cá e esse pro lado de cá. Notem bem que tem um alto relevo aqui que impede que o guomo saia, né? Que esse pedacinho saia. Aliás, a gente tem que fazer um tipo de uma força com alicatinho. Ou mesmo com algo de pontiagudo, né? Alguns relógios, a maioria das pulseiras, geralmente tira de um lado só. Tem uma seta indicando, né? Você acompanha o lado da seta. Você empurra a pulseira. Empurra o elo, aliás. Esse dentinho aqui, ele sai pro lado de cá. Essa já é modelo diferente. Ela sai um de cada lado. Pra fazer esse serviço aqui, eu vou utilizar aqui um alicatinho de bico. Bico fininho, né? Ou você mesmo, se não tiver um alicatinho desse na sua casa, você pode improvisar com algo pontiagudo, né? Um preguinho, algo de ponta aí. Uma faquinha. Com muito cuidado pra não arranhar a pulseira. Aqui a gente apoia em cima de um paninho, pra não arranhar a pulseira, né? Embora essa pulseira seja uma pulseira velha que eu tenho, né? Usada. Mas eu estou usando ela só pra poder fazer uma demonstração pra vocês aí. Vocês apoiam aqui o alicate aqui. Forças pra frente. Pronto, já se tá solto aqui, ó. Depois a gente usa aqui o auxílio de um alicate pra puxar. É bem simples, tá tirado, ó. Mesma forma do outro lado. Essa pulseira ainda é pulseira mole, viu gente? Tem pulseira que a gente tem que fazer muita força pra sair aqui. Não é fácil. O alicateinho. Está aí. Está diminuindo a pulseira. A gente vê que aqui, essas duas pontas que se sobressaem aqui, ó. Esse tipo de pulseira, encaixado dessa forma. Essas duas partes mais altas aqui, entram por baixo ali. Muito bem. Então depois do elinho tirado, né? A gente apenas empurra pro lado de cá, sem que ela se sobe. Está aí. Suponhamos que eu já tenha diminuído a pulseira, né? Agora eu vou recolocar o elo no lugar do outro que eu tirei. Dessa forma. E vou recolocar novamente a peça que eu tirei. Vejamos que essa parte que se sobressai aqui, esse alto relevo é pro lado de cima. Não é desse lado aqui, pessoal. Aqui é um buraquinho. Desse lado. E esse buraquinho aqui, ele vai pegar do lado de dentro pra que a peça não saia pra fora. Acompanha comigo aí, ó. Ó, bem detalhado pra você ver. Você aperta com o dedo. Está encaixado. Alguns tipos de pulseira tem que ser rebatido com martelo, né? Caso aí a sua pulseira não entre assim dessa forma facilitada, o que você faz? Cobre com o paninho aqui pra não arranhar a pulseira. Coloca a pulseira em cima. Se por acaso você não conseguiu apertar com o dedo, se for muito duro, você bate com o martelinho. Devagarinho aí. Pronto. Está feito o serviço. Está aí, pessoal. Agora eu vou colocar do outro lado aqui. Obedecendo sempre o lado certo aqui, ó. Esse é o lado do baixo relevo e esse do alto relevo. A gente coloca aqui. Pode empurrar com o dedo esse tipo de pulseira. Caso o cheiro seja muito duro, você vai dar uma batidinha com a martela. Está aí, pessoal. Aqui eu não tirei nenhum elo. Eu apenas tirei o elo, um pedacinho pra vocês verem e recoloquei de novo, né? Mas o procedimento é o mesmo. Você tira esse aqui. Ele vai ser desembremar da pulseira. Depois disso você tira esse outro aqui também. Aí esse aqui, você coloca aqui no lugar desse. E esse sai fora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aí como diminuir o elo dessa pulseira elástica. É bem fácil também. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa partezinha aqui, empurrar ela pra fora. Da mesma forma, a parte de cima aqui, ó. Muito cuidado pra não furar o dedo numa hora dessa. Você pode também apoiar em algum lugar, né? Se você preferir. muito bem, está aí. A gente tira esse, é um formato de um U, uma letra U. A gente puxa pra fora, está aí, ó. Pode ver com o relógio aqui já, um lado já se soltou. da mesma forma do outro lado. Abrimos aqui. Se eu abrir desse lado aqui, vou acompanhar o mesmo elo. Tiro do mesmo lado, eu abro também, segurando no dedo mesmo. Como eu disse, cuidado pra não furar o dedo aqui, escapar, né? da mesma forma do lado de cá. Se eu abrir esse elo, eu tenho que abrir esse, que é o mesmo, pra não abrir elo diferente. Depois de aberto, mesma coisa. Eu tiro essa partezinha aqui, formato de uma letra U. Se tá aqui, é pro seu, está solto. Está aí, separadinho. Suponhamos que você vai tirar aqui um elo, né? Dois, três, que seja. Cada elo aqui é acompanhado com dois, Esse é um elo, esse é outro, esse é outro. Se você tirar aqui, com sequência errada aqui, não vai dar o encaixe, certo? Isso aqui é como um quebra-cabeça. Essa parte de cima, sempre encaixa na parte de baixo aqui, ó. Então, corresponde a um gomo. Suponhamos que eu já tenha tirado, né? Um, dois ou três elos que sejam. Pra nem recolocar, o que eu faço? Encosto aqui, seguro um elo no outro, encostadinho, recoloco aquele U. Vou colocar ele nesse primeiro. Posso colocar nesse aqui também primeiro, pra facilitar, né? já dobrar essa ponta aqui por cima, pra segurar ele, pra que ele não venha sair. Pego aqui a minha bigorinha de novo, coloco o paninho em cima, posso bater com um martelinho, bem com cuidado, pra dobrar certinho, está aí. Agora eu vou colocar o outro lado aqui, a outra parte. Segura-se um pouquinho pra frente aqui, apoia com o dedo, vou introduzir agora essa outra parte aqui. Está aí. Mesma coisa. Dá aquela batidinha, com jeito, nem parece que foi mexida. Do outro lado, a mesma coisa. Posso colocar nos dois de uma vez, só como eu fiz do outro lado, um de cada um, separado. Está aí, pessoal, colocadinho. Bota a parte de cima primeiro aqui, depois a parte de baixo. Você vê aí a pulseira, totalmente emendadinha. Certo, pessoal? Esse vídeo aqui foi um pedido do meu amigo Emmanuel Domião. Dedico esse vídeo pra você, viu, meu amigo? pra todos quem acompanha também. Foi um vídeo rapidinho, simples, né? Mas bem detalhado. Espero que possa ter te ajudado. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo realizado aqui, com sucesso pra vocês, primeira mão. No vídeo anterior, eu dei um vídeo que eu comentei, a respeito de trás do meu pai, pra consertar o relógio. Pra ver se ele ainda lembra, né? Ele é o meu mentor. Foi ele que me ensinou. Depois de 30 anos ou mais, vê se ele ainda lembra como consertar, montar o relógio. E ele topou o desafio. Então, eu vou fazer ainda diferente. Em vez de trazer ele aqui na loja, o que eu vou fazer? Combinei com ele, ir lá no sítio onde ele mora, levar todas as ferramentas, e vamos fazer uma relojuaria lá, né? A Marli, ecológica. Certo? Vai ser um vídeo bem diferente. Espero que vocês aí gostem, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhem, divulguem, certo, pessoal? Muito obrigado por mais esse dia, né? Por mais este vídeo, por você me acompanhar e estar aqui junto comigo, certo? Ainda vou marcar o dia certinho pra estar lá com o meu pai, e vocês vão ver isso ainda. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus aí, certo? Fiquem na paz de Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho